Vamos agora continuar neste segundo módulo com o Luís Cruz, que está aqui à minha direita. Provavelmente alguns de vocês já conhecem, porque é uma cara mais próxima. O Luís vai fazer uma apresentação sobre o modelo Open Archival Information System, que já acabámos de ver alguns conceitos que estão na sua base. O Luís é licenciado em História pela Universidade do Porto, especialista em ciências documentais na variante de arquivo pela Universidade Portugalense. Mestre em Ciências de Documentação e Informação pela Universidade de Lisboa e doutorando em Ciências de Informação pela Universidade de Coimbra. Tentado envolvido em diversos projetos, nomeadamente no da Continuidade Digital e é arquivista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Luís, obrigado. Boa tarde, obrigado por me estarem a ouvir. Eu vou tentar ser rápido para tentar compensar o tempo que o professor Giareta tomou. Bom, em primeiro lugar, vou falar de uma coisa que logo à partida pode parecer estranho, porque a pessoa que acabou de falar foi um dos criadores da Normo. E, portanto, é como se estivesse aqui numa prova de avaliação e tenho aqui o Júri, que é o criador. Mas, pronto, vou tentar falar mais ou menos sobre, também penso que as pessoas conhecem na generalidade o que é que será ou é isso. Os antecedentes desta norma prendem-se exatamente com as questões da ciência, do ensino, da investigação e do desenvolvimento, ligada à massificação da utilização das tecnologias digitais, da revolução em termos de volume, complexidade, importância dos dados, alterações nas formas de armazenar, preservar, aceder e partilhar a informação, tanto dados primários da investigação como os artigos publicados em revistas científicas. E, portanto, esta questão da troca de informação e da criação de repositórios para colocar a informação científica iniciou-se, foi logo no início dos anos 90, na área das ciências da física e, posteriormente, da astronomia e matemática. E, obviamente, que isto aproveitou a utilização das tecnologias da World Wide Web, da internet, que coincide praticamente com a altura em que ela explode na utilização, na sua disseminação para o público em geral. Portanto, uma nova forma de divulgação da informação, mais barata, mais fácil de administrar, mais rápida do que os sistemas de troca desta informação científica em papel. Portanto, de uma maneira muito simples e rápida, tentar fazer a ligação entre o que é isto de informação aberta, da ciência aberta, com os dados científicos. E isto, obviamente, vai dar origem a vários problemas, como transparência de reportabilidade, eficiência no processo científico, os dados cada vez maiores em termos das áreas científicas e, obviamente, que isto vai dar à necessidade de orçamentos gigantescos derivados dos projetos de colaboração em grande escala e que são geridos por consórcios públicos e privados. E, portanto, têm que dar conta desta informação e da sua utilização. E, obviamente, sendo públicos, terão, obviamente, que ser dadas contas. E, portanto, quando estamos a falar de uma grande quantidade de registros, são de diferentes tipos, não estamos a falar apenas de texto, mas de data sets, portanto, elementos não textuais, com pouca meta-informação descritiva, como o professor Giareta falou. Estamos a falar de dados brutos, que têm que ser trabalhados e progressivamente mais refinados. E, portanto, trata-se de um investimento não só em termos de recursos, mas também de termos e quanto mais tempo e maior a complexidade dos recursos, mais perigo de nós os perdermos, ou, pelo menos, perder a noção de a que é que estes dados se referem. Mas o que é que isto tem a ver, no fundo, com os repositórios digitais e com o AIS? Na verdade, se nós estamos a falar sobre o Big Data, nós temos que garantir a sua manutenção, a reutilização dos dados, dado que o custo da produção torna proibitiva voltar a fazer as experiências para recuperar os mesmos dados. Portanto, estes dados podem voltar a ser usados noutros estudos e, portanto, necessidade de desenvolver-se uma política de curadoria digital. E daqui podemos dizer que surgem os repositórios digitais, que já na segunda metade dos anos 90, do século XX, já começa a existir um conjunto de definições, depois a apresentação vai ficar disponível, portanto, não vale a pena isto estar tudo na literatura. Só estou aqui a dar um exemplo da quantidade de definições que foram surgindo num curto espaço de tempo do que é um repositório digital, ou um arquivo digital, para tentar resumir... Pronto, podemos dizer que são sistemas de informação, no sentido que gerem e armazenam coleções de objetos digitais, são da responsabilidade de um organismo e instituição que vai definir a sua finalidade, os objetivos, tipos e características dos objetos que armazena, tendo em conta as necessidades e expectativas da comunidade interna. Portanto, isto tem um cruzamento de interesses de diferentes comunidades de prática e, obviamente, que interessa à instituição que está a gerir o repositório, ou o arquivo digital, ou a biblioteca digital, que defina ou que verifique quais são as necessidades do público ou da sua comunidade que interessa. E, obviamente, essa terá que estar ligada às motivações da criação desse repositório, que pode ser o acesso mais avançado, novas formas de publicação, gestão de informação empresarial, preservação a longo prazo, por exemplo. Nos estudos que têm sido desenvolvidos, conseguimos distinguir quatro tipos de repositórios. Os repositórios disciplinares e temáticos, dizem respeito apenas a um tema normalmente de uma determinada área científica. Os repositórios institucionais que dizem respeito a uma instituição, por exemplo, uma universidade ou uma faculdade. Os arquivos digitais, mais ligados à preservação digital. E as bibliotecas digitais, como já sabem, têm as coleções de publicações científicas e de livros eletrônicos. Diz-nos a bibliografia que o arquivo digital é composto, ou consiste, numa organização de pessoas e sistemas que têm a responsabilidade de preservar a informação e torná-la disponível a uma comunidade designada. Portanto, a primeira definição não tem nada a ver com tecnologia. E é isto que é preciso ter em conta. Não interessa o tipo de tecnologia, porque, mais tarde ou mais cedo, aquelas tecnologias que todos nós pensamos vão estar obsoletas. E nós temos que pensar é no futuro. É depois dos políticos, que o professor Giareta falou, terem falecido. E, portanto, aí vai interessar a preservação a longo prazo. E, obviamente, o impacto dessas tecnologias, tendo em conta os novos suportes, os formatos de dados e as próprias alterações, que têm a ver com a dinâmica da comunidade de interesse. E, obviamente, que isto de longo prazo é a definito. Portanto, é até que o Sol se transforme numa supernova, que exploda o planeta, que a humanidade deixe de existir ou vá para o outro lado. O modelo referencial a isto teve, então, origem nos anos 90. Estava ligado a um projeto de... Isto diz NAS. O A passou para o outro lado. Deve ser a NASA. Portanto, basicamente, é um conjunto de entidades com preocupações em termos de preservação de informação dos estudos e das ciências ligadas com o espaço, no qual o professor Giareta fez parte também. Este grupo de trabalho deu origem a um modelo referencial à ISO em 2002, que depois, em 2003 e mais tarde, em 2012, deram origem a versões de uma norma internacional que é a ISO 14721. tentando simplificar aquele conjunto de páginas que é o modelo referencial à ISO. Ele indica um conjunto de requisitos mínimos com o modelo de entidades funcionais, já vamos falar sobre elas, o modelo de responsabilidades e o modelo de informação. Obviamente, que tem todo um marco e toda uma tipologia conceptual que, a partir da produção do documento, começou a ser utilizada pelas pessoas que estudavam esta área. Portanto, é um processo de desenvolvimento também que levou ao desenvolvimento de normas relacionadas e depois serve também para a comparação de implementações específicas da própria norma. Resumidamente, as responsabilidades de um OIS ou de um arquivo aberto de acordo com esta norma passam por negociar e aceitar a informação dos produtores, necessidade de um controle da informação para garantir a preservação a longo prazo, definir a comunidade designada, assegurar a compreensão da informação, não vale a pena estar a guardar a informação se depois as pessoas não percebem o que lá está escrito ou registado. e depois responsabilidades também em termos de estratégias, de políticas e procedimentos que a seguirem a preservação da informação contra riscos e depois disponibilizar a informação preservada garantindo a autenticidade dos originais. Este é o ponto fulcral. Nós estamos a salvaguardar a informação para conceder acesso, para a disponibilizar ao público. Não estamos a guardar porque é bonito. Tem que interessar ao público. Senão, estamos a fazer um investimento que não vai ter nenhum retorno. Em termos do modelo de ambiente externo, nós podemos definir à volta do próprio arquivo do AIS, a existência de produtores, de consumidores e do próprio administrador do repositório. Não há muito a dizer sobre isto porque nós não podemos analisar estes elementos sem ter em conta a sua relação com o próprio sistema. depois também temos outro elemento outro modelo que é o modelo de informação que o professor Giareta já falou de certa forma que estava ligado à utilização de objetos dados que ao juntar informação de representação se transforma então em objeto de informação e que depois ligando a um conjunto de meta informação de descrição de análise de conteúdo da própria descrição das operações ligadas à sua preservação e à própria informação de como empacotar esta informação e meta informação dando isto origem ao pacote de informação pode ser um pacote de submissão para ser colocado no repositório de arquivamento da informação sendo um pacote que funciona dentro do repositório depois de disseminação de informação que são aqueles pacotes que são disponibilizados aos consumidores peço desculpa pronto de uma forma um bocado mais esquemática podemos dizer que um pacote portanto seja um CIP um DIP ou um AIP contém informação de empacotamento com informação de conteúdo portanto aquilo supostamente é o objeto que nós pretenderíamos trabalhar ou preservar e depois informação de descrição de informação e ainda informação de descrição sobre o pacote isto pode ser desenvolvido com o maior número de camadas possíveis para garantir uma maior possibilidade de compreensão e obviamente de utilização da informação resumidamente e funcionalmente o AIP é isto é composto por entidades funcionais uma com responsabilidades a nível de ingestão outra com responsabilidades a nível de acesso uma para armazenamento de arquivo outra para gestão de dados outra para administração e outra para planeamento da preservação como veem o produtor está intimamente ligado ao AIP através da função da ingestão o consumidor está ligado à entidade funcional de acesso e a administração está ligada à gestão quais são as funções então que deve cumprir a entidade funcional de ingestão acima de tudo questões ligadas com a negociação entre o produtor e a entidade relativamente aos produtos que se pretende aos objetos que se pretendem preservar de que forma que tipo de acesso é que se pretende que seja concedido relativamente a esses produtos depois também questões ligadas com a produção do pacote de submissão de informação a avaliação e validação desta informação para verificar se ela está elegível utilizável se não tem nenhum erro e só depois é que é integrada no próprio sistema no caso da administração ele vai fazer a gestão dos pacotes de agora esqueci-me do nome do archival information package portanto dos pacotes de informação de arquivo faz também a gestão dos eventos que decorrem dentro do sistema sobre os objetos digitais mas também sobre todo um conjunto de elementos de informação que vai buscar o ambiente externo que depois já irei falar sobre eles e também a gestão da meta informação sobre o sistema e sobre os objetos digitais e as operações que correm sobre esses objetos digitais no âmbito do acesso esta entidade está responsável pela produção dos pacotes de disseminação de informação permite a sua acessibilização consulta cópias e certificação no caso de ser necessário que aquela informação tenha elementos para garantir a sua autenticidade armazenamento de informação basicamente tem funções para receção e envio de dados em termos seja para o consumidor ou para a administração portanto qualquer pesquisa é feita sobre o conteúdo que está aqui no armazenamento do arquivo faz também verificação e recuperação de erros e gera o sistema de armazenamento onde estão os ficheiros ou objetos digitais a gestão de dados vai gerar os relatórios relativamente à informação do sistema e dos objetos de dados sobre ela que decai ou recai a função de efetuar as pesquisas de administrar a base de dados e receber as atualizações das bases de dados que vêm das sucessivas ingestões da informação e finalmente compete ao planeamento da preservação desenvolver os designos dos pacotes e dos planos de migração desenvolver também as estratégias e as normas de preservação e monitorizar a comunidade designada e a própria tecnologia porque depois é daqui que ela vai extrair informação para indicar ao sistema se é necessário desenvolver alterações ou migrações relativamente aos objetos digitais em termos de dinâmica nós podemos isto é um bocado descentrado mas no CERN era tentar perceber qual é a dinâmica que decorre da utilização de um repositório porque normalmente o utilizador ou o produtor que vai colocar lá a informação é uma caixa negra é como se estivesse a enviar mails ou inserir ficheiros dentro do sistema neste caso estamos a falar de uma única entidade tem um repositório e que tem uma única comunidade específica com uma determinada base de conhecimento e portanto estão ali uma série de pacotes de informação de arquivo que contém a informação que foi para lá transferida e que depois quando uma pessoa faz uma pesquisa e pretende receber uma resposta vai ser transferida para se transformar num pacote de disseminação isto é um modelo muito simples pois só que o que acontece é que a maior parte dos casos e também é isto que se pretende dado o investimento é que os repositórios sejam utilizados por várias instituições com várias comunidades e já fica assim um bocado mais confuso já temos o produtor pode ser um utilizador individual ou uma outra instituição outro produtor pode ser a administração pública temos um conjunto de arquivos com vários pacotes de informação arquivística com vários elementos das edições e obviamente há uma dinâmica em termos do objeto de custódia ou seja pode haver informação no repositório que por interesse do produtor se vá alterando a atualidade a estrutura científica pode estar sempre a crescer no âmbito de um projeto isto importa porque tendo em conta as diversas comunidades com diferentes bases de conhecimento vamos ter que ter em conta as necessidades delas e por isso o sistema vai ter que fazer essa monitorização e fornecer-lhes meta-informação relativamente àqueles objetos digitais sobre a utilização que eles precisam fazer relativamente àqueles documentos e isto porque as comunidades não são estáticas os repositórios não são estáticas os produtores não são estáticos por exemplo na administração pública cada vez que ocorre uma alteração governativa mudam quase sempre as leis orgânicas isso leva obrigatoriamente a alterações de prioridades ora se as prioridades já alteram todo o tipo de informação que é pedido ou que é solicitado já vai ser outros tipos de informação ou outras formas de analisar a informação que já se encontra dentro do repositório ainda sobre outra dinâmica mas agora ligada à preservação modular porque como nós temos vindo a ver se o repositório é uma caixa negra onde nós enviamos para lá coisas e depois vamos lá fazer pesquisas para encontrar coisas para nós as utilizarmos o facto é que lá dentro acontecem umas coisas estranhas e a coisa mais estranha ou aquela que é menos importância ou menos se conhece é aquela que diz respeito à forma como é que a preservação é pensada ou tratada ou como é que se lida com a preservação dentro de um repositório isto é uma proposta ou seja dadas as responsabilidades daquela entidade funcional que nós vimos que era a preservação da informação a situação preferível é separar as funcionalidades criar módulos específicos para cada uma delas por exemplo temos aqui deste lado uma função de planeamento outra uma função de vigilância uma função de operacionalização e eles estão supostamente exteriores ao repositório mas na verdade isto tem que se entender tudo como um todo elas não têm razão de existir sem o repositório e o repositório também não durará muito tempo se não tiver aquelas funções obviamente que podemos aplicar obviamente a situação do repositório que é cujas relações entre o ambiente envolvente e os utilizadores prendem-se com questões de acesso de colheita de informação e da ingestão dessa informação no caso da questão da entidade da preservação o módulo de vigilância está responsável por efetuar a monitorização de envolvente e dos utilizadores e a partir dessa informação poder criar ou reavaliar os planos que depois serão implementados e obviamente que isso requer não só a execução do plano de ação mas também a monitorização das ações mais uma vez ligado ao módulo da vigilância e entre o repositório e o módulo da vigilância há também uma questão ligada com a monitorização de conteúdos e dos eventos que ocorrem dentro do repositório mas o AIS esta é a capa do AIS da última versão deu origem a um conjunto de normas ligadas por exemplo à meta informação de preservação temos aqui uma série delas meta informação de contextualização não só descritiva também meta informação ligada às interfaces entre os produtores e o repositório ou o arquivo normas e recomendações ligadas à confiabilidade à normalização à certificação e também ligadas às auditorias e às entidades que têm competências no fornecimento de auditorias para repositórios digitais e nós podíamos terminar se calhar assim isto é um exemplo do que acontece em Itália existe um conjunto de entidades ou de níveis de credenciação e de certificação de repositórios digitais em que no nível inferior estão custodiantes não acreditados mas com certificações por certificadores que não estão acreditados na agência de acreditação depois temos custodiantes não acreditados mas certificados por certificadores acreditados e depois custodiantes acreditados por agências de acreditação certificadores acredenciados por agências de acreditação e uma agência de acreditação que faz a certificação e a vigilância destes certificados ou destas entidades certificadoras e obviamente estamos no nível de requisitos de nível mais baixo para o mais alto concluindo o modelo de referência ao AI trouxe uma visão coerente e recentrou o problema é um marco nesse sentido não só em termos dos arquivos mas também da preservação digital fornece um modelo conceptual cujas componentes funcionais do sistema de informação estão agora dedicadas à preservação digital com indicação das interfaces externas e internas e os objetos de informação trocados no exterior e deu-nos uma tecnologia própria para facilitar a comunicação entre os intervenientes em termos de processos de preservação digital não sei se tem alguma dúvida ela depois pode-vos responder alguma questão muito obrigado pelo tempo que vos tomei Obrigada Luís Bom, depois destas duas comunicações centradas nas dificuldades nos desafios da preservação digital são quatro horas e nós vamos fazer um intervalo que acho que é de 15 minutos não estou em erro? Obrigada Luís E aí